Olá, é um prazer estar aqui trazendo um caso bastante interessante para ser apresentado nessa sessão de casos editados da área coronária. Falamos diretamente do Instituto Dante Pazanese, a partir do Laboratório 1. Tenho o prazer de trabalhar junto com o Dr. Lui Orre, staff da Hemodinâmica, e com o nosso residente, Dr. Pedro Teixeira. Esse é um caso que eu acho que reflete muito bem os dilemas do dia a dia, tratar com pacientes que apresentam-se cada vez mais com lesões complexas, onde nós procuramos abordar da forma com as melhores evidências possíveis e direcionar o tratamento, seja ele em prol da revascularização ou tratamento clínico e também dos métodos ideais para revascularizar. Então, por favor, se você puder apresentar o caso. Ok. Então, o primeiro slide é um paciente jovem, 59 anos, masculino, e ele teve uma apresentação a 5 anos aguda em 9 de julho de 2023. Foi referenciado ao nosso serviço para fazer a complementação. Ele tem de comorbidades antecedentes de pressão alta, hipertensão, lipidemia, obesidade e ele é um tabagista atual ativo. De medicações, está utilizando do plano de agregação, atorvastatina e apriotenolol. Exames laboratoriais, uma função renal preservada, sem anemia, nenhuma disfunção, plaquetas normais. E o ecardiograma transtorácico realizado aqui na instituição com uma fração de injeção preservada, nenhuma outra anormalidade. O eletrocardiograma dele de repouso, a gente não vê nenhuma grande alteração, nenhum indício, nenhuma pista de que poderia ser, talvez, o vaso acometido, Ricardo. Então, paciente com uma síndrome aguda, sem supra, sem eventos prévios, com um importante fator de risco para a doença coronária, fração de injeção bem preservada, teve uma evolução favorável nesse último mês, um eletrocardiograma também podemos considerar normal. Esse paciente foi referido para a nossa instituição e foi encaminhado para uma sinicoronariografia, correto? Perfeito. É isso, então. Então, vamos seguir, então, a coronariografia. Então, a coronária direita, você vê um certo grau de calcificação, coronária direita dominante, uma lesão aí que a gente poderia dizer em torno de 50%, 60%, moderada no seu terço médio. Um vaso um pouco hectásico, com muitas irregularidades, e uma lesão bem moderada no terço médio para distal. Um catetismo de um tabagista, né, Ricardo? Próximo slide. Exato, bastante irregularidades. Aí, na cranial, né, a gente vê de novo a lesão um pouquinho mais importante, talvez no terço médio, da coronária direita, uma coronária direita bem dominante, bem calibrosa. E esses vasos muito calibrosos, às vezes um pouco hectásicos, a relação que tem com uma lesão que pode não ser tão grave do ponto de vista de área mínima, acaba nos levando a ver uma lesão do ponto de vista de estenose. O diâmetro pode ser até importante, né, aqui parece até um pouco mais importante, mas uma área, nitidamente, que deve ser mais preservada. Se você olhar o diâmetro do catetra em relação àquele ponto maior, é maior, pelo menos uma vez e meia maior, né? Com certeza. Bom, vem a coronária esquerda. Próximo slide. A gente vê calcificação. A gente consegue enxergar, talvez, um pouquinho, talvez alguma coisa no tronco, né, Ricardo? Parece um haze ali, né? Isso. Uma falha de enchimento. Não sei se pelo cálcio, olha, quando a gente vê a imagem, tem calcificação ao nível do tronco, chama atenção, obviamente, ainda mais pela localização, ok? Isso, aí a próxima, aqui, na circunflexa, nada, talvez uma lesão um pouquinho mais estal, talvez um pouco mais uma tortosidade, mas nada que chame muita atenção. Na próxima, na cranial, vamos lá, na próxima projeção. Na cranial, né, aí a gente já começa a ficar um pouco mais preocupado, num terço médio pra distal do tronco, a gente vê, realmente, já uma lesão, já um pouco mais significante. Dá pra ver uma ponte miocárdica, né? Isso. No terço médio da descendente anterior. Passou diagonal. Uma compressão sistórica bem importante. Isso, passou diagonal, você vê uma compressão. E, claramente, uma lesão bem excêntrica na porção distal do tronco. Difícil ver se envolve a bifurcação, não. Pela localização, acho que sim, mas... Isso, correto. E uma lesão diagonal aí, nos 50%, 60% também, um diagonal no terço médio. Próxima projeção. Pra corroborar aqui, fica um pouco mais escondida a lesão no tronco. A DA continua com a mesma impressão em relação à angiografia anterior. Uma imagem de ponte. Tronco bem calibroso. E uma imagem de ponte. E a circunflexa ali, sem nenhum, a princípio, nada muito grave. Próxima projeção. Na spider, a gente vê, de fato, que existe a lesão no tronco distal. Aparentemente, poupando, talvez, o que seria... Eu não vejo nenhum pinch, né? Nem no ósseo da CX, nem no ósseo da DA, né, Ricardo? Mas é uma lesão que, talvez, é a que fosse mais preocupante. Mas é o nível do ósseo da CX, ali nessa imagem estática à direita. Não sei se pegou o quadro específico, mas parece até um napkin ring ali, né? Fica uma dúvida se tem uma falha de enchimento nessa altura também. Ok? Próxima. Função ventricular completamente normal, de acordo também, bem de acordo com aquilo que foi visto no ecocardiograma, Ricardo. Então, esse é o caso. Então, fica essa lesão do tronco local crítico, né? Lesão duvidosa, eu diria que é uma lesão ambígua num paciente com uma síndrome aguda recente. Uma ponte miocárdica importante. Foi recebido pra nós, realizou essa angiocoronariografia. Próximo. Então, eu acho que seria interessante, nós estamos aqui com uma banca, com moderadores e debatedores bastante experientes, a gente parar um pouquinho, discutir, ouvir qual a opinião de cada um, como conduzir esse caso, e a gente volta.